Podemos dispensar o cavalo, é um pouco óbvio. Não perturba ele, preciso que ele se concentre. Você sabe o que tem que fazer. Banco La Luz Bom dia, bem-vindos ao nosso banco. Podem entrar. Fiquem à vontade. Garanto que as joias de sua família estarão bem protegidas. Ele cuida tão bem de mim, meu Quentin. Safada. Ela nem sabe beijar direito. Vamos, temos um trabalho a fazer. Ela está muito emocionada. As paredes têm meio metro de cimento puro, reforçado com barras de ferro. E o cofre está preso no chão, que tem mais de um metro de pura rocha. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Desculpe, senhor, vou ter que lhe fazer uma pergunta pessoal. Não bebe antes do jantar, bebe? Claro que não. Só estava pensando, está ouvindo cavalos no teto? Podemos ver o cofre por dentro? Sinto muito, a não ser que estejam prontos para fazer o depósito. E para fazer um saque?